A unidade orgânica, pertencente à Universidade de Manduma e Andamufaio, matriculou no presente ano leitivo um universo de 1.170 estudantes, um número que será acrescido com a abertura de mais 140 vagas. A escola leciona vários cursos técnico-profissionais e possui atualmente 22 salas de aulas. O lançamento no mercado de trabalho dos primeiros licenciados vai contribuir para o desenvolvimento da região. Este ano nós poderemos ter, iremos colocar no mercado de trabalho os primeiros licenciados da nossa instituição e o legado é único. Contribuir para o desenvolvimento nacional, contribuir para a reconstrução nacional, contribuir para o processo técnico-científico das novas gerações, contribuir no resgate de valor e de patriotismo ao nível da República de Angola, trabalhar em qualquer parte do nosso país, estar essa juventude toda sensibilizada de que Angola é de caminho do CUNENE e quem se formou no CUNENE deve dar a sua contribuição para o desenvolvimento do país em qualquer parte da Angola. A construção de um campus universitário na cidade de Undiva vai permitir o aumento da capacidade de acesso ao ensino superior. O projeto já foi aprovado pelo Executivo Central, em coordenação com as autoridades locais. Que poderá colmatar aquela aptência da juventude em outras especialidades que atualmente não oferecemos. O corpo docente que leciona na escola é constituído por técnicos nacionais e estrangeiros. Nós temos uma cooperação com algumas universidades da República de Cuba, temos cooperação também com alguns países, amigos, temos um universo de 85 docentes estrangeiros e 16 docentes nacionais. Inaugurada em 2009, a Escola Superior Politécnica de Undiva é uma dependência da Universidade de Mandume, que tem a sua sede na cidade de Lubango, província da Uila, e está equipada com laboratórios e bibliotecas.